Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Se você não se importar, se puder ficar de pé. Vamos louvar o Senhor nesta noite, é o dia que o Senhor fez, e é por isso que nós estamos alegres, é por isso que nós estamos na casa do Senhor, para adorar ao Senhor Jesus, amém? Eu não sei se você já teve a oportunidade de cumprimentar a pessoa que está aí do seu lado, a sua esposa, a sua esposa, com a paz do Senhor. Declarando a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Diga algo assim, olha, Deus tem algo na tua vida nesta noite, profetiza sobre Ele e sobre ela. E se você puder, feche seus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós entramos em tua presença neste momento, ó Pai, queremos te agradecer. Pelo alto, Senhor, privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, mais uma vez de estarmos na tua casa, para adorarmos o teu nome, ó Deus, para render a ti todo louvor e toda adoração. Pai, se você conosco nesta noite, derrama a tua unção, da tua glória, do teu poder, Senhor, da tua cura neste lugar. E que nesta noite, realmente, o Senhor venha a ser uma noite de vitória. E nós queremos isso, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, ó Mãe, amém. As suas palavras vão lá. Quero subir ao monte da adoração Vou te buscar Intensamente Até te encontrar Não vou desistir Tenho sede de ti Quero ver o teu rosto brilhar E todo o meu coração Eu vou te buscar Quero ser guiado Pelo teu olhar Liga a senhora Face a face, Senhor Eu quero te ver Face a face, Senhor Quero te contemplar Face a face, Senhor Eu quero te ver Face a face, eu quero te adorar Toca-me Abraça-me Abraça-me Incendeia-me Com teu amor Toca-me Toca-me Abraça-me Incendeia-me Com teu amor Face a face, Senhor Vamos lá Quero subir ao monte da adoração Vou te buscar Intensamente Até te encontrar Não, não Não vou desistir Tenho sede de ti Quero ver o teu rosto brilhar Quero ver o teu rosto brilhar De todo o meu coração Eu vou te buscar Quero ser guiado Pelo teu olhar Face a face, Senhor Eu quero te ver Face a face, Senhor Quero te contemplar Face a face, Senhor Eu quero te ver Face a face, eu quero te adorar Toca-me Toca-me Abraça-me Abraça-me Incendeia-me Com teu amor Toca-me Abraça-me Incendeia-me Com teu amor Face a face, Senhor Diga assim, olha O que eu mais quero é te ver 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 Face a face, Senhor Aleluia Face a face Face a face, Senhor Eu quero te ver Face a face, Senhor Quero te contemplar Face a face, Senhor Eu quero te ver Face a face, eu quero te adorar Toca-me Abraça-me Incendeia-me Com teu amor Com teu amor Toca-me Abraça-me Incendeia-me Com teu amor Face a face, Senhor Deus, nessa noite é o que nós queremos, ó Pai Encontrar contigo Aleluia 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 Te adoramos, Senhor Esse é o ano do crescimento explosivo Eu creio Vídeo, vai Esse é o ano do crescimento explosivo Cante, Vídeo, vai Esse é o ano da multiplicação A Seara está pronta pra colheitar Posso ver Posso ver uma grande multidão Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração 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 Esse é o ano, vai, esse é o ano Esse é o ano da multiplicação A Seara está pronta pra colheitar Posso ver uma grande multidão Numa explosão de louvor Numa explosão de louvor Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Diga assim, olha, uma multidão de discípulos Uma multidão de discípulos Totalmente apaixonados por Jesus Eu vejo uma geração de vencedores Clamando Sara, nossa terra, Senhor Diga isso, vai! Sara, nossa terra, Senhor Sara! Sara, nossa terra, Senhor Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Te adoramos, Senhor Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Aleluia Aleluia, Senhor Já estou crucificado Você conhece, me ajuda, vai? Não vivo mais eu Estou longe do mundo Aleluia Diga assim, olha, mais perto de Deus Mais perto de Deus Eu vivo pra Ele Os meus sonhos são Dele Eu vivo pra Ele Meus sonhos são Dele Eu canto a mensagem da cruz Eu vivo pela fé No Filho de Deus Cristo vive em mim Diga isso nessa noite Cristo vive em mim Não vivo mais eu Mais Ele em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não vivo mais eu Mas Ele em mim Aleluia 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 Já estou crucificado Não vivo mais eu Não vivo mais eu Estou longe do mundo Mas perto de Deus Eu vivo pra Ele Eu vivo pra Ele Eu vivo pra Ele Mensagem da cruz Eu vivo pela fé No Filho de Deus No Filho de Deus No Filho de Deus Não vivo mais eu Só as vozes adorando ao Senhor Cristo vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Aleluia Aleluia Aplode e glorifique o nome do Senhor Te adoramos, ó Deus Aleluia 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 Vamos dar a Ele toda a graça Nessa noite Te agradecemos, ó Pai Pelo sacrifício na cruz do Calvário Nós te adoramos, nós te adoramos E exaltamos o teu nome, Senhor Me tens tomado em teus braços Me tens dado salvação Teu amor tens derramado Aonde? Em meu coração Eu não sei agradecer-te O que tens feito por mim Eu só posso dar-te agora Minha canção Meu louvor A minha adoração Levanta as suas mãos Se você pode E fala assim, olha Eu te dou Graças Graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Eu te dou Graças Muitas Graças, Senhor Nesta noite Graças, meu Senhor Jesus Na cruz deste Na cruz deste A tua vida É entregaste tudo a mim Vida eterna Vida eterna Resgataste Ao morrer Por teu sangue Eu tenho entrada Perante o trono celestial Posso entrar confiantemente Perante ti Eu te dou Graças Eu quero dizer Eu quero dizer Thank you, Lord Thank you, Lord Thank you, Lord Thank you From the bottom Of my heart Eu quero dizer Graças Thank you, thank you Thank you, dear Lord Thank you, thank you From the bottom Of my heart Eu quero dizer Thank you Eu quero dizer Thank you Thank you, dear Lord Dear Lord Thank you From the bottom Of my heart I want to say Thank you Thank you Thank you, Lord Thank you, dear Lord From the bottom Of my heart Of my heart Eu te dou Graças, Senhor Aleluia Se você pode Feche seus olhos Levanta suas mãos Para os céus Adorando ao Senhor Diga, Senhor Obrigado, Senhor Porque o Senhor Me salvou O Senhor Me curou Eu te dou Graças Obrigado, Senhor Pela saúde Obrigado, Senhor Pela minha família Obrigado, Senhor Por esta igreja Mais uma vez Eu te dou Graças Muitas graças 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 Rendido estou Aos pés da cruz Me encontrei O que tenho Te entrego, ó Deus Faz essa oração, Jesus Senhor Vem limpar As minhas mãos Purificar Purificar Meu coração Porque eu ando em tudo Que Tu tens pra mim Oh, oh, oh Rispi aqui Rendido estou Em Tua presença, Senhor Nós estamos Oh, oh, oh Diga assim pra Deus, olha Eu sou Teu E Tu és meu, Senhor E Tu és meu Mais uma vez Oh, oh, oh Eis-me aqui Vem te ver Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu sou Teu E Tu és Teu Meu Deus Jesus Oh, Senhor Meus momentos E os dias meus E os dias meus Meu respirar Meu respirar Meu respirar Meu respirar Meu respirar E o meu viver Sejam todos, 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 todos Pra Ti Pra Ti, ó Deus Levanta a sua voz Levanta a sua voz O mais alto Se você puder Ele cante Oh, oh, oh Aleluia Eis-me aqui Eis-me aqui Vem te ver Se rende na presença Do Senhor Nesta noite Dê a Ele o louvor Que Ele merece Oh, oh, oh Eu sou Teu E Tu és meu Eis-me aqui Vem te ver Eu sou Teu E Tu és meu Qualificamos O Teu nome, Senhor Minha vida Minha vida Minha vida Renda a Ti estou e pra sempre cantarei faz em mim o teu querer mais uma vez a minha vida minha vida vou nesta noite em adoração a teu nome Senhor rendido a tua presença e pra sempre cantarei faz em mim o teu querer aleluia 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 irmãos vamos aplaudir o Senhor mais forte vamos aplaudir aquele que vive aquele que reina aquele que nos dá vida amém louvado seja o nome do Senhor vamos estender nossas mãos vamos estar louvando a Deus nós viemos aqui pra buscar algo do Senhor não foi? eu vim eu saí de casa com a intenção de receber a bênção que Deus tem pra mim nessa noite e com certeza se você veio nessa noite você vai receber porque nós estamos diante daquele que é digno de toda honra toda glória e tua louvor e ele faz-se cumprir a sua palavra vamos orar Senhor Deus e Pai mais uma vez ó Deus nós buscamos a tua presença agradecidos ó Pai pelaquilo que tu és pela grandeza que tu és Deus nós cantamos em forma de oração diante de ti ó Deus faz de mim ó Deus o teu querer nós cantamos louvor diante de ti ó Deus na presença de ti ó Deus para engrandecer o teu nome reconhecendo que tu és o nosso Deus sem ti nada podemos fazer nada seremos e o nosso fôlego nós necessitamos de ti Pai o fôlego de vida nós necessitamos ó Deus nós te damos graça nessa noite ó Pai venha tomar ó Deus cada vida venha nessa noite ó Deus transformar Deus venha dar certeza em cada coração ó Deus das tuas promessas aquilo que tu prometeste ó Deus fortaleça em cada coração nessa noite ó Deus abençoa cada um que adentrou essa casa grandemente no nome de Jesus Cristo amém louvado seja o nome do Senhor pode sentar irmãos estaremos passando os avisos do restante da semana irmãos no próximo não nesse sábado mas no outro sábado é aniversário do nosso pastor Wagner oh glória a Deus é aniversário do nosso pastor e é uma alegria para nós que podemos comemorar o aniversário daquele que cuida de nós não é isso mesmo ele perde a vida dele perde o tempo as madrugadas orando por nós intercedendo por nós cuidando de nós que somos ovelhas ele perde o tempo dele ele está sempre intercedendo por nós cuidando dessa casa agora é a hora de nós podemos comemorar juntamente com ele esse aniversário e ele vai ficar muito feliz com a tua presença e vamos irmãos trazer pessoas mesmo no aniversário dele podemos trazer até pessoas para para estar conosco aqui vai ser no outro sábado passando esse sábado agora no dia 10 próximo e vai ser o aniversário do nosso pastor aqui dia 10 no próximo sábado e no dia 17 seminário para casais é isso? dia 17 seminário para as casais eu penso que está no quadro não é isso? não tem mais informações aqui? quinta, sexta, sábado e domingo seminário para casais para a família tá bom abrangendo todas casais e família será para a família dia 17 desse mês e amanhã também tem estigo de oração irmãos a gente tem ouvido pessoas falarem que está sendo uma bênção realmente está sendo uma bênção o ciclo de oração se você quer receber mais um pouquinho vem amanhã vem amanhã no ciclo de oração que está realmente a gente tem sempre ouvido falar eu com certeza Deus irá abençoar tua vida ali também e está sendo realmente eu tenho a gente tem ouvido falar que Deus tem usado poderosamente esse culto abençoado pessoas abençoado aqueles que estão ali e é uma maneira nós estamos cultuando a Deus mais um dia e no sábado nós temos o culto dos jovens no tabernáculo amém sábado tem culto jovens normalmente eu esperava escutar mas o pessoal parece que está meio desanimado vem com frio hoje e no domingo pela manhã nós temos santa ceia do senhor às dez da manhã não vai ter o culto do culto inglês porque vai estar aqui conosco para nós participarmos da mesa do senhor no domingo e domingo à noite seis da tarde é o culto evangelístico e também irmãos nesse dia nesse domingo de santa ceia estará pregando o pastor Aldisson que vem do senegal para estar pregando na santa ceia pastor Aldisson irmãos venha porque participar da mesa do senhor e estar ouvindo a palavra do senhor para o pastor Aldisson irmãos vou fazer uma pergunta alguém viu o pastor Wagner pregando nos videões viu foi uma bênção Deus usou tremendamente eu fiquei muito eu saí do trabalho mais cedo fui para lá para casa vou assistir Deus usou tremendamente eu fiquei muito feliz de ver Deus usar o nosso pastor não é que eu queira que o nome dele seja estampado em todo o Brasil mas é para mostrar que aqui tem uma pessoa que cuida de nós e que Deus usa grandemente nós estamos bem cuidados e Deus tem abençoado grandemente amém foi realmente uma bênção se você não viu procura lá no vídeo para assistir ou então o pastor deve trazer cd dvd para vender irmãos nós queremos estar apresentando aqui as pessoas que estão nos visitando nessa noite eu sei que tem pouquinha gente mas tem aqui uma família maravilhosa uma família linda de gente abençoada que é Fernando Cláudia e os filhos e os filhos pode ficar de pé para que nós possamos cumprimentar vem irmãos quem está próximo dá um abraço nele ali grande e fala que ele é bem-vindo na casa do senhor que Deus vai falar com ele nessa noite amém vamos ficar de pé irmãos vamos estar dando o bem-vindo para os nossos visitantes tem mais alguém que está nos visitando não penso que não irmãos vamos dar aquele vibrado para os nossos visitantes amém um dois e três seja bem-vindos a família de Deus e um aplauso para os nossos visitantes amém aleluia louvado seja o nome do senhor pode se assentar antes de eu trazer a palavra de Deus de oferta nessa noite eu queria fazer um clamor com a igreja pela vida do nosso irmão Silvanney por situação de migração irmãos nós cremos no milagre de Deus Esté conseguiu mudar a situação do seu povo o povo estava decretado a morrer mas Esté interviu Esté jejuou Esté clamou e mudou aquela sentença e nós cremos no Deus que operou naquele dia com Esté Deus vai mudar também essa situação se nós como igreja do senhor se levantarmos e clamarmos ao senhor o senhor pode fazer esse milagre você crê meu irmão vamos ficar de pé mais uma vez eu queria chamar aqui o nosso presbítero Sarabano que vai estar intercedendo em favor do nosso irmão Silvanney porque essa situação vai ser mudada no nome de Jesus porque a última palavra ela vem do senhor amém igreja o homem pode dizer uma coisa mas a última palavra vem de Deus e quem será contra o nosso Deus não há Deus maior do que o nosso Deus aleluia levante a tua mão vamos interceder com fé crendo que Deus vai dar vitória amém aleluia levanta suas mãos creia naquilo que nós vamos falar hoje porque Deus vai operar soberano e eterno Deus tu és o Deus dos exércitos senhor dos senhores o rei dos reis e a tua presença está aqui no nosso meio meu Deus a tua palavra fala quando se encontra o teu povo aí o senhor se faz presente nós te adoramos aqui na beleza da tua santidade do teu povo que esteve aqui na tua presença e nesta hora senhor temos o nosso irmão silvané nós sabemos que o senhor é que escreve com caneta de ouro o homem diz que é impossível mas nós cremos na tua ação poderosa soberano Deus toma essa imigração nas tuas mãos os homens que estiverem ali ou mulheres que estiverem a tomar conta da situação e do caso do silvané e da sua família nós clamamos a ti nesta noite senhor da glória que o senhor possa dar vitória para o teu filho sabemos que o senhor tem um propósito em todas as coisas quem sabe se esta é uma oportunidade do senhor abrir uma porta para teus filhos senhor da glória senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor está no controle de todas as coisas o senhor está no controle da imigração o senhor está no controle deste governo senhor da glória e nós fomos chamados aqui para viver nesta nação porque o senhor tem um propósito para vivermos aqui o senhor nos abraçou o senhor nos exaltou nesta nação por isso senhor glória da glória toma a primazia senhor nessa nessa situação nesse oh Deus nós clamamos a ti cremos na tua ação poderosa manifesta a tua glória na vida dos teus filhos da vitória para eles e assina com caneta de ouro nós assim já falamos pela manhã senhor crendo na promessa do senhor porque quando nós chegarmos nós tomamos posse e nós tomamos posse no lugar do Silvané e da sua família tomamos posse desta nação para ele no nome soberano de Jesus Cristo de Nazaré se você crê dê um glória a Deus e louve o nome do senhor dos exércitos em nome de Jesus Deus abençoe ainda de pé irmãos vamos abrir em primeira reis capítulo 17 versículo 18 até o 14 amém aleluia amém irmãos a palavra de Deus diz assim a viúva de Serepta então veio a ele a palavra do senhor dizendo levanta-te e vai a Serepta que é o de Sidon e habita-te ali eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente então ele se levantou e foi a Serepta e chegou a porta da cidade eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha e ele a chamou e lhe disse traze-me peço-te uma vasilha e um pouco de água que beba e indo ela e buscá-la ele chamou e lhe disse traze-me agora também um bocado de pão na tua mão porém ela disse vive o senhor teu Deus que nem um bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija e vês aqui apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho para que comamos e morramos e Elias lhe disse não temas vai e faz conforme a tua palavra porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora depois fará para ti e para o teu filho porque assim diz o senhor Deus de Israel a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará eu queria repetir com os irmãos que os irmãos lessem comigo esse versículo 14 até essa até essa parte porque assim diz o senhor Deus de Israel a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará amém podeis assentar aleluia irmão saindo o profeta Elias perto ao ribeiro de Quirit como diz o versículo 16 antes porque o profeta Elias estava ali naquele 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 ribeiro porque quando chovia muito aquele ribeiro se encharcava de água mas naquele tempo naqueles dias não chovia porque o profeta Elias deu uma palavra para o rei acabe que não ia chover como nós conhecemos a palavra de Deus o rei acabe não era um rei bom eu creio que era um dos piores naquele tempo porque não fazia segundo a vontade de Deus olhos de Deus então aquele rio por muito tempo que não chovia aquele rio também começou a secar e como a gente vê na palavra de Deus Deus enviava corvos para levar água ao profeta de manhã e de noite mas chegou uma hora que Deus falou para o profeta vai até Serapta em Sidon porque eu vou enviar uma viúva que vai lhe sustentar e chegando na cidade de Serapta em Sidon ele encontrou com esta viúva e lhe pediu um pouco de água e lhe pediu um pão e a viúva lhe respondeu meu senhor eu não tenho pão eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouco de azeite na botija se nós formos ver com nossos olhos agora como é que Deus manda um profeta de uma viúva que não tem nada será que naquela cidade de Sidon não teria nenhuma pessoa bem financeiramente ou um homem ou uma mulher bem financeiramente que pudesse sustentar o profeta mas Deus faz coisas que a gente não entende não é verdade? Deus queria mostrar aquela mulher que ele é o Deus de milagre Deus queria mostrar aquela mulher alguns princípios eu vou falar somente de dois e um dos princípios que eu queria mencionar era a obediência Deus queria ver aonde estava o coração daquela mulher ela poderia ter respondido mas eu só tenho um pouquinho como é que eu vou dar para o profeta não é verdade? mas ela não ela não fez assim ela obedeceu segundo a fidelidade a fidelidade daquela mulher porque é fácil irmãos é fácil a gente ser fiel no muito mas no pouco a gente fica difícil não é verdade? fica muito difícil a gente ser fiel no pouco mas muitas das vezes você pode até falar irmã Rose mas a irmã não entende irmã Rose o meu salário só dá para eu pagar o meu aluguel e fazer compra dentro de casa mas a gente tem que saber que dízimos e oferta irmão é um ato de obediência e fé amém? você pode repetir comigo? dízimos e oferta é um ato de obediência e fé como diz a palavra de Deus em Malaquia 3 e 10 diz assim trazei os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois farei prova de mim diz o Senhor dos Exércitos se eu não vos abrir as janelas do céu e nos derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança e por causa de vós repreenderei o devorador irmãos Deus repreendeu o devorador na casa daquela mulher porque ela foi fiel ao Senhor Deus repreendeu então depende de nós a sermos fiel irmão sermos obediente a palavra de Deus e Deus repreenderá o devorador dentro da nossa casa a mulher só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite o que que a farinha faz irmãos a farinha faz o pão não é verdade pão significa a palavra de Deus pão significa provisão de Deus azeite significa a presença de Deus irmãos jamais se você for fiel se você for obediente ao Senhor jamais faltará na sua casa na sua família o pouco que você tem não faltará a provisão de Deus na sua casa não faltará a palavra de Deus na sua casa não faltará a presença de Deus na sua casa se você usar a sua obediência se você usar a sua fidelidade e se você usar a sua fé amém irmãos eu queria contar somente um pequeno testemunho porque se eu desse oportunidade para todos os irmãos aqui eu creio que cada um contaria com grandes o Senhor tem feito através da sua fidelidade não é verdade? mas eu quero contar um testemunho lá de casa da minha filhinha Jennifer ela começou a trabalhar e ela falou assim sem eu falar nada o pastor já falou isso aqui na igreja e ela falou assim mãe eu vou dizimar eu falei glória a Deus minha filha que bom que bom que não precisou a gente falar você teve essa atitude de dizimar e ela dizimou quando foi que ela recebe em quinzena mais ou menos duzentos e pouquinhos dólares mas ela é fiel viu irmãos aí quando chegou na outra quinzena ela não trabalhou uma semana e eu falei aí quando ela ia pegar o cheque eu falei assim é você vai pegar uma boladinha né Jennifer a gente vai gastar bastante no morro ela falou oh mãe eu não trabalhei dois ou três dias deve chegar só oitenta dólares mãe eu falei mas tá bom pelo menos em alguma coisa pelo menos foi um dia de trabalho seu quando ela foi pegar o cheque irmão ela chegou com um sorriso tão alegre ela falou mãe não vem oitenta mãe vem duzentos e pouquinho mãe eu falei tá vendo o que é que Deus faz você já tá experimentando a provisão de Deus através da tua fidelidade minha filha porque a gente experimenta o sobrenatural de Deus não sabemos explicar mas Deus sustenta Deus dá a provisão como aconteceu com aquela viúva ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite e Deus deu o sustento jamais acabou a farinha naquela casa e jamais acabou o azeite naquela casa amém por isso eu convido vocês sejam fiel ao Senhor jamais duvidem da palavra do Senhor o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra amém vamos levantar vamos ofertar nessa hora dizimar na casa do Senhor porque a provisão chegará amém Aleluia eu dá-me a tua graça eu dá-me o teu amor eu Para ti eu cantarei Dá-me a tua graça Dá-me o teu amor Para ti eu cantarei Graça está vindo Graça está vindo, está vindo, está vindo Vindo como um chuvaca E a graça está vindo, está vindo Sobre ti Sobre ti A graça está vindo, está vindo, está vindo Vindo como um chuvaca E a graça está vindo, está vindo Sobre ti Recebo Recebo a tua graça Eu recebo o teu amor Para ti eu cantarei Eu recebo a tua graça Eu recebo o teu amor Para ti eu dançarei Eu gostaria de convidar a si para ficar em pé E diante do altar do Senhor Estenda as suas mãos em concordância Que a graça e a paz seja com cada um de vós Oremos Senhor nosso Deus Eis um momento Que com alegria Senhor Em obediência segundo a autoridade da tua palavra Teus filhos se têm deslocado dos teus lugares E diante do teu altar Senhor Deus Têm depositado suas ofertas com amor E seus dízimos em cumprimento da tua palavra Senhor a tua palavra é aquela pela qual Senhor abre a porta aonde esta se encontra fechada Senhor Deus tu és o todo poderoso Tu és o Senhor que sustentas o teu povo Pela destra da tua justiça Senhor nós te agradecemos Como sacerdotes da tua casa Estamos levantando as nossas mãos Abençoando o teu povo Qual se chama pelo teu nome Senhor neste momento Nesta hora Abre Senhor as janelas dos céus E derrama abastança Sobre cada casa Sobre cada família Senhor Deus Que o teu rosto se levante Sobre cada família Que o teu rosto resplandeça Sobre cada filho teu Sobre cada filha tua Em fidelidade De alegria Abençoa Guarda E a tua misericórdia Seja estendida Concedendo a tua paz A qual excede Todo o entendimento Nós te agradecemos Pela tua providência divina E te agradecemos Pelo teu cuidado Pelo qual Muito tu O qual nos amas Obrigado porque a tua palavra Nos diz Que a nossa vida é importante Diante dos teus olhos E ela se torna Digna De honra Em teu precioso nome Senhor nós nos rendemos E nos entregamos Diante do teu altar Diante da tua presença Esperando Agradecidos Alegres Pelo cumprimento Da tua palavra Em cada um de nós Senhor Deus Abençoe o teu povo Que se chama Pelo teu nome Amém Amém Deus te abençoe Ainda de pé Irmãos Vamos receber Para ministrar A palavra de Deus Nesta noite Pastor Alírio Amém Glória a Deus Paz do Senhor Amados Sente-se Glória a Jesus Eu Gostaria apenas De reforçar O aviso Que já foi dado Pastor Tucci Me mostrou ali O papel Que ele recebeu A informação Que ele recebeu Ele passou assim Como ele recebeu Tá bom E passaram Para ele A informação Incompleta Então eu só quero Reforçar aqui Obrigado Pastor Tucci Que estará acontecendo Nos dias 16 17 E 18 De maio O primeiro seminário Para a família Não é um seminário Para casais É um seminário Para a família É um seminário Para a igreja É um seminário Para casais Para filhos Para pais Para casais Que não tem filhos Para jovens Para solteiros Enfim É um seminário Para a família Você faz parte Da família de Deus É um seminário Para você E para a sua família Estará conosco Ministrando Palestrando É missionária Célia Alcântara Que está vindo ali Da Flórida Ela é psicóloga E conselheira Clínica cristã E ela vai estar Ministrando Para a família Amém queridos? Faça esse investimento Se você observar Tem vários desses Por aí Espalhados Aqui dentro Do templo E O tema Que nós escolhemos É reconstruindo Os muros Neemias E quando você estiver Lendo o livro De Neemias Pense na sua casa Pense na sua família Não pense em Jerusalém Você vai ver A importância Assim como foi Para Jerusalém Ter os seus muros Reconstruídos Por quê? Porque uma cidade Com os seus muros Em ruínas Com os seus muros Tendo brechas Nos seus muros Era uma cidade Vulnerável É uma cidade Desprotegida E Jerusalém Estava assim Então Neemias se levanta E convoca Um grupo De pessoas E eles começam Aquela obra Reconstruir Os muros De Jerusalém Leia o livro De Neemias Pelo menos Até o capítulo 9 Do 1 ao 9 Para que você Entenda melhor Essa história E aplique isso Na sua vida Na vida da sua família Quais são os muros Que nós precisamos Hoje reconstruir O que que talvez Está Há uma brecha Que está Há uma possibilidade Que possa Ter invasores No nosso lar Na nossa casa No convívio No casamento Tudo que está Relacionado a família Às vezes existem brechas E essas brechas Precisam ser tapadas Que são essas brechas? Princípios Da palavra de Deus Valores Que muitas vezes Estão sendo Sendo esquecidos E que nós precisamos Nos levantar E fazermos Alguma coisa Pela nossa casa Pela nossa família Pelo nosso casamento Pela vida dos nossos filhos Principalmente Os nossos filhos Então esse seminário É para isso É para nos ajudar A identificar as brechas E para que a gente Possa nos posicionar Para fazer alguma coisa É dia 16 17 18 De maio Glória a Deus Eu quero que você Abra a sua bíblia Na carta de Paulo Aos Gálatas Capítulo de número 6 Gálatas Capítulo de número 6 E eu quero nesta noite E eu senti muito forte No meu coração O Espírito Santo Trouxe no meu coração E nesta noite De quinta-feira Da vitória Culto da vitória E nós vamos entender Que muitas das nossas conquistas Muitas das nossas vitórias Muitas das coisas Que nós esperamos de Deus Receber de Deus Está condicionada Por isso que nós vamos falar E Foi muito forte Que veio no meu coração E nesta noite Eu quero estar falando Sobre Perdão A carta de Paulo 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 O capítulo de número 6 O versículo de número 17 Diz assim Desde agora Ninguém me inquiete Porque trago no meu corpo As marcas do Senhor Jesus Eu vou repetir Desde agora Ninguém me inquiete Porque trago no meu corpo As marcas do Senhor Jesus Eu estive Eu estive esta semana Eu estive esta semana Pensando sobre Senhor Eu sei o que O teu Espírito Tem colocado no meu coração Para falar Sobre o perdão Sobre o poder do perdão E eu sei que na Bíblia Existem muitos textos Que falam do perdão E eu até folhei E li Algumas passagens Que falam do perdão E me veio Me lembrei deste texto Sobre Quando Paulo fala Das marcas Que ele tinha No seu corpo E eu entendo Que não eram apenas Marcas físicas Que Paulo estava falando Mas também de marcas Na sua alma Marcas Emocionais E marcas espirituais Que Paulo tinha Ele usa Um termo aqui Quando você lê marcas No original Fala A palavra Estigma Que quer dizer Uma marca Que era colocada Num escravo Como uma marca Que se coloca Em bois Isso é muito comum Todo mundo conhece No Brasil Os fazendeiros Ou quem tem gado Eles marcam Aliás Não só no Brasil Eu creio que isso deve ser No mundo todo A marca Aquela marca Identifica Que aquele Animal Pertence Aquela pessoa Porque aquela marca Ela é registrada Junto com o órgão Que representa E esta marca É registrada Então quando aquele animal For extraviado Ou até mesmo roubado É muito fácil Ser identificado Porque há um registro Daquela marca Então Paulo usa A mesma palavra Que era usada Para este termo Essa marca Esse estigma Paulo está falando Eu tenho Eu sou marcado Eu sou como Como um escravo Como um senhor De escravos Ele marca Os seus escravos Assim também Eu sou marcado Por Cristo Ele estava querendo dizer Eu sou Em outras palavras Eu sou servo De Cristo Eu sou Escravo De Cristo Eu sou marcado Por Cristo Agora eu acho Agora eu acho Interessante Que Paulo Ele não fala Que eu trago No meu corpo A marca Paulo fala Eu trago No meu corpo As marcas De Cristo Estas marcas Identificava Paulo Como filho Como servo Como propriedade Exclusiva De Cristo E muitas E muitas Eram as marcas Que Paulo Tinha Muitas delas Físicas Por causa Dos sofrimentos Dos açoites Das perseguições Que Paulo Sofreu Por causa Do evangelho Por causa De Cristo Mas também Havia marcas Nas suas Emoções Tantas decepções Tantas frustrações Decepções Com companheiros De ministérios De ministérios Com amigos Com irmãos Paulo fala Sobre os falsos Irmãos Que provavelmente Deixou marcas Nas suas emoções Marcas Na sua alma Mas também Havia marcas Espirituais Na vida de Paulo Os milagres As maravilhas Que Paulo via E tantas Outras coisas Os livramentos E tantas coisas Que Paulo viu Durante o seu ministério Que ele chega No final E diz Olha Ninguém Ninguém me inquiete Porque eu tenho Marcas na minha vida Eu tenho marcas No meu corpo Eu tenho marcas Na minha alma E eu tenho marcas No meu espírito E isso Identificava Paulo Estas eram As marcas De Paulo Aí eu pensei Paulo fala Sobre as marcas De Jesus E eu comecei A pensar Sobre as marcas De Jesus Quais eram As marcas Quais foram As marcas Porque muitas Marcas Nós observamos Que Paulo deixou Durante o seu ministério Agora eu quero Conhecer Eu quero saber Quais são as marcas Que Cristo deixou Quais são as marcas De Cristo Que Paulo estava Falando E o que eu posso Trazer Para uma noite Como esta E eu começo Quando a gente Lê sobre a vida De Jesus Sobre o ministério De Jesus Nós vamos conhecer As principais E fundamentais Marcas Do ministério De Jesus Jesus O seu ministério A sua vida Aqui na terra Ela foi marcada Por milagres Então eu posso dizer Que os milagres Que Jesus Fez Durante o seu ministério Foram as marcas Que ele deixou As curas As maravilhas E os milagres Que ele fez Eram marcas Que ele Ele estava deixando Mas Jesus Não apenas Deixou marcas De cura Não apenas Deixou marcas De milagres Mas Jesus Também deixou Marcas De amor Por quê? Porque todos Os milagres Todas as curas Todas as maravilhas Que Jesus fez Tudo o que ele fez Ele fez por amor Ele fez porque ele ama Porque ele amava E porque ele ama Tudo o que Jesus faz Tudo o que Jesus Continua fazendo É por amor Então Uma das marcas Que Jesus deixa Também É a marca do amor A Bíblia diz E eu já Eu sempre que falo Eu cito isso Porque Nós muitas vezes Achamos que As marcas Que nós deixamos São marcas De Dos dons Daquilo que Deus nos dá Da maneira como Deus usa Os seus vasos E nós até Identificamos as pessoas Olha Aquela pessoa Prega muito Prega muito Aquela pessoa Profetiza Aquela pessoa Deus usa É Através do dom De revelação E é uma bênção E nós Identificamos As pessoas Pelos seus dons Mas a Bíblia diz Jesus falou Para os seus discípulos Que O que iria Identificá-los Como discípulos O que iria fazer Com que o mundo Olhasse para eles E dissessem Estes são os discípulos De Jesus Era Pelo amor Não seriam Pelos dons Aí eu quero Chamar a sua Atenção E falar uma coisa Para você Nesta noite Os dons Eles são Importantíssimo Importantíssimos Os dons espirituais Mas os dons espirituais Eles são Somente para este Templo Este tempo Enquanto a igreja Está na terra Enquanto a igreja Está Lutando Contra as hostes Espirituais Da maldade Contra a carne Contra o mundo Contra o diabo Os dons Espirituais São temporais Porque Paulo Diz Que Havendo língua Cessará Havendo profecia Será aniquilada Mas que o amor Ele vai permanecer Para sempre Que o amor Ele nunca morre Porque quando nós Chegarmos no céu Nós não precisaremos Mais de profecia Nós não precisaremos Mais de línguas E nem interpretação Nós não precisaremos Mais de visões Mas nós precisaremos De amor Então a marca Que Jesus diz Olha O mundo conhecerá Que vocês São meus discípulos Através do amor Quando existir Esta marca Na sua vida O mundo conhece E quando eu Penso em amor Eu penso em fruto Do Espírito Porque a Bíblia diz Que o fruto Do Espírito É amor Paz Longanimidade Benignidade Mansidão Temperança Domínio próprio Então antes De você desejar Ser cheio De dons espirituais Deseje ser cheio Do fruto Do Espírito Porque assim As pessoas Nos conhecerão Como servos Como discípulos De Cristo Porque nós Seremos conhecidos Pelo amor Mas não é Sobre a marca Dos milagres Sobre a marca Das curas Do amor Todas elas São marcas Que nós Poderíamos falar E que bom E que gostoso É quando nós Pensamos Quando nós aprendemos E quando nós Praticamos Tudo isso Quando tudo isto Aqui é evidente Na nossa vida Há milagres Há curas Há amor Mas nesta noite Especificamente Nesta noite Eu quero falar Da marca Do perdão Porque Cristo Seu ministério Na terra Também foi marcado Por perdão Muitas vezes As pessoas Se aproximavam De Jesus Como aquele caso Daquele homem Que foi conduzido Por quatro pessoas Por quatro homens Trouxeram aquele paralítico E eles chegam Naquela casa Onde Jesus estava E a Bíblia diz Que havia ali Uma multidão E que eles Não conseguiram entrar E eles então Pensaram Numa maneira De conduzir Aquele homem Até a presença De Jesus E eles então Arrumam um jeito Pelo teto O telhado Abrem o telhado Tiram as telhas E eles Conseguem fazer Com que aquele Homem desça Amarra Quem sabe Cordas Provavelmente Amarraram Cordas ali Naquela Maca Naquela cama E desceram Aquele homem A Bíblia diz Que o homem Eles descem Aquele homem Ali na frente De Jesus Esperando Todos Eles não Levaram Aquele homem Eles não tiveram Tanto sacrifício Por outra razão A não ser Para que aquele homem Fosse curado E quando aquele homem Desce ali Que Jesus Olha para ele A Bíblia diz Que Jesus Olha para ele E disse Homem Os teus pecados São perdoados Você observa Em várias ocasiões Em que Jesus Uma delas Jesus está Na casa De um homem Chamado Simão E aquele homem Aquele fariseu Convida Jesus Para uma ceia Para um jantar E ele está ali Com aquele homem Está comendo Está na mesa E a Bíblia diz Que de repente Chega Uma mulher Se aproxima E se ajoelha Aos pés de Jesus E começa A chorar E com as suas lágrimas Ela vai Lavando os pés de Jesus E secando Com os seus cabelos E ela vai derramando Nos pés de Jesus Um guento Muito precioso E Aquele homem Tem um pensamento Muito maligno E diz Ele pensa Apenas Se ele soubesse Quem é esta mulher Porque a Bíblia diz Que era uma mulher Da cidade Uma mulher pecadora E ele pensa E ele pensa no seu coração Se Jesus soubesse Quem é esta mulher Ele não deixaria Que ela o tocasse E Jesus Conhecendo o pensamento Daquele homem Jesus fala para ele Olha Um servo devia Um servo devia tanto Para o seu senhor E um outro servo Devia um outro tanto Um devia quinhentos E o outro devia cem E o senhor Perdoou os dois Agora quem você acha Que ama mais Aí ele diz Quem ama mais É aquele que mais Foi perdoado Aí Jesus disse Você respondeu Muito bem E aí Jesus Começa a falar De tudo aquilo Que a mulher Estava fazendo E que ele não tinha feito E a conclusão É que Jesus Olha para ela E diz Mulher Os teus pecados São perdoados Então ouve No ministério de Jesus Marcas de perdão O ministério de Jesus Foi marcado Pelo perdão Ele veio Para perdoar Os pecados Todos nós Todos nós Temos que ter As marcas de Cristo Todos nós Deveremos Devemos ter Em nós Aquilo que nos identifica Como servo de Jesus Como filho de Deus A nossa vida Deve ser marcada Pelas mesmas marcas Que houve em Cristo As mesmas marcas Que Paulo diz Que ele tinha Em seu corpo São as mesmas Marcas que hoje Nós Se nós queremos Ser identificados Como filhos Como servos Nós precisamos Também estar Marcado A nossa vida Ela deve Estar marcada Pelo amor de Deus A Bíblia diz Que o amor de Deus Ele é derramado No nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi dado E em nossa vida Deve Existir a marca Do amor Na nossa vida Deve existir A marca Do perdão Quantos dos nossos Sonhos Das nossas Necessidades Daquilo que nós Almejamos Daquilo que nós Desejamos E aquilo que Precisamos Muitas vezes E não acontece Por quê? Por causa Do perdão Há um texto Na Bíblia No livro de Lucas No capítulo De número 7 De número 7 Não está em Lucas 7 Eu fiz algumas anotações Mas fala O texto fala Que Jesus Conta uma parábola Em que Aquele servo Jesus estava ensinando Sobre o perdão E ele conta Aquela parábola Para ilustrar E ele começa A dizer Que Um servo Devia Uma certa quantia Ao seu senhor E quando O seu senhor Vem cobrar Aquele servo Se humilha Se prostra E diz Senhor Tenha misericórdia Tenha compaixão Da minha vida Me dá mais tempo Que tudo Que eu te devo Eu te pagarei E a Bíblia E a Bíblia diz Que aquele senhor Movido de compaixão A Bíblia diz Que aquele senhor Perdoa A dívida Daquele servo Mas aquele servo Ao sair Ele encontra Um que devia Uma quantia Para ele E ele deveria Fazer o mesmo Que o seu senhor Fez E ele não Faz Mas ele A Bíblia diz Que ele manda Prender aquele homem A sua esposa Os seus filhos A sua família E eles deveriam Ser mantidos Presos Até que aquele homem Pagasse a sua dívida É uma parábola Que Jesus conta E Trazendo Aplicando Esta parábola Jesus diz Aquele servo Infiel Aquele servo Que recebe A misericórdia Que recebe A graça Que recebe O perdão Ele deveria Ter feito o mesmo Com aquele Que também Devia para ele Ele também Deveria ter sido Misericordioso Para com aquele homem Para com aquele Que devia para ele Eu não me Recordo agora Eu sei que os irmãos Estão folhando ali Estão procurando Para me ajudar Mateus 18 21 18, 21 Exatamente Lá no 27 Então o senhor Daquele servo Movido de íntima compaixão Soltou e perdoou A sua dívida Saindo porém Aquele servo Encontrou um dos seus Conservos Que lhe devia Sem dinheiros Lançou mão dele Sufocando ele Dizendo Paga-me o que me deves Então o seu companheiro Prostrando-se Aos seus pés Ou seja Teve a mesma atitude Que ele teve Para com o seu senhor E ele rogava Dizendo Ser generoso Para comigo E tudo te pagarei E ele porém Não quis Antes foi Encerrá-lo na prisão Até que pagasse A sua dívida Vendo Pois os seus Conservos E o que acontecia Contristaram-se Muito E foram Declarar ao seu senhor Tudo o que se passara Então o seu servo Chamando a sua presença O seu senhor Chamando a sua presença Disse-lhe Servo malvado Perdoei-te Toda aquela dívida Por que me suplicaste Não devias Tu igualmente Ter compaixão Do teu companheiro Como eu também Tive misericórdia De ti E indignado O seu senhor O entregou Aos atormentadores Até que pagasse Tudo o que devia Assim vós Assim vos fará Também o meu pai Celestial Jesus falando Se de todo Se do coração Não perdoades Cada um Ao seu irmão Uma das Principais marcas Do ministério de Jesus Que ele deixou Foi a marca do perdão Jesus ensinou Muito sobre o perdão A respeito do perdão Jesus falou muito Sobre duas coisas Sobre o amor Com que você Com que nós Deveríamos amar Os aos outros Jesus disse Vocês não devem amar Apenas aqueles que vocês Os seus irmãos Vocês não devem amar Apenas aqueles que vocês Se dão bem Que vocês gostam Jesus foi muito mais além Jesus falou Olha Você deve amar Aquele que te persegue Você deve amar O seu inimigo Há um texto na Bíblia Que Jesus está falando Ele disse Em João Quando ele está Com seus discípulos Ali ele fala Um novo mandamento Eu vos dou Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu vos amei Mas espera aí Lá no antigo testamento Já dizia que tinha que Amar uns aos outros Ou seja O amor ao próximo Agora Jesus No novo testamento Jesus não está falando De um 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 mandamento novo Porque ele já existia Mas o texto original Diz um mandamento Renovado E qual que é O mandamento renovado Se no velho testamento Está dizendo Que deve amar O próximo Como a si mesmo Agora o Conceito Padrão de amor Que Jesus nos ensina Que Jesus nos dá Já não é mais Apenas ame Ao próximo Como a si mesmo Jesus fala Um novo mandamento Vos dou Ou seja Um mandamento Restaurado Eu vos dou Que vocês devem amar Como eu vos amei Ele dá o padrão Este é o amor Que você deve amar Alírio Este é o amor Que você deve amar O Adilso Você deve amar O Adilso Como eu te amei Como eu te amo Ou seja Todas as vezes Que o Adilso Fizer algo Que me deixou triste Eu devo perdoar Por quê? Porque todas as vezes Que eu peco E chego diante dele Buscando o perdão De Deus O Senhor me perdoa Então ele está dizendo É dessa mesma forma Que você deve Amar o seu irmão É da mesma forma Que você deve Amar os seus inimigos Pedro fala Senhor Eu tenho que perdoar O meu irmão Quantas vezes? Sete dias Sete vezes E Jesus disse assim Não apenas sete vezes Mas setenta vezes Sete Uma das marcas Mais profundas Do ministério De Jesus Foi a marca Do perdão Em Efésios No capítulo 4 Versículo de número Trinta e dois A Bíblia diz Antes Sede uns Para com os outros Benignos Benignos Misericordiosos Perdoando-vos Uns aos outros Como também Deus Deus vos perdoou Em Cristo No livro A carta de Paulo A carta de Paulo aos Colossenses No capítulo de número 2 E o versículo de número Colossenses capítulo 2 Versículo de número 13 E quando E quando Vós Estáveis mortos Nos pecados E na incircuncisão Da vossa carne Vos vivificou Juntamente Com ele Perdoando-vos Todas as ofensas Havendo riscado A célula A cédula Que era Contra nós Nas suas Ordenanças A qual de alguma Maneira Nos era contrária E atirou Do meio de nós Cravando-as Na cruz Tem uma infinidade De textos Bíblicos Que nós poderíamos Estar aqui citando Compartilhando Com os irmãos Ensinando A respeito Do perdão Por que que eu estou Pregando uma mensagem Como esta Numa noite De quinta-feira Da vitória Porque existem Pessoas Que tem muita Dificuldade Em perdoar E é É aqui Que eu começo A concluir Aquilo Que eu vim aqui Falar esta noite Jesus disse Que aquilo Que você Ligar Aquilo que nós Ele falando Para a igreja Aquilo que ligar Na terra Será ligado No céu Aquilo que for Desligado Na terra Será desligado No céu Há um texto Na bíblia Uma parte Apenas uma parte De um versículo Na bíblia Que diz assim Soltai E soltar Sivusão Ou seja Soltai E soltarão Você Eu estava Ontem Conversando Com os casais No curso E a lição Falava sobre Davi Sobre a sua Queda E Alguns dias Eu conversava Com alguém Nós falávamos Sobre Qual é o padrão Porque nós Quando você olha Para a expressão De Deus Dizendo que Achei a Davi Um homem Segundo o meu coração Então é Então é porque Existe um padrão Para ser um homem Segundo o coração De Deus Amém Então qual é Esse padrão Olhando a vida De Davi Por quê Porque ele é Esse padrão Que Deus fala Se Deus achou ele Homem segundo O coração De Deus Davi Então é Agora Como pode E a gente Começa a olhar Puxa mas Davi Fez tanta coisa Errada Davi fez coisa Que talvez Eu e você Não teríamos Coragem de fazer Aí nós Estávamos falando Sobre A essência Do caráter De Davi Deixemos O seu pecado A parte Davi Tinha Todos os motivos E até eu fiz Uma pergunta Para uma pessoa Me questionou E eu fiz a pergunta Para ela Como você se comporta Quando Alguém Faz alguma coisa Para você Algo mal Para você Algo que você Você tem razão Você está certo Como você reage A isso Eu não revido Eu fico quieto Eu oro Enfim Algumas Respostas assim E eu disse Olha Davi Teve Todos os motivos Porque foram Mais de 20 Vezes Que Saúl Tentou matar Davi Davi em momento Algum Davi Pensa Ou ele Toma alguma Atitude Para Revidar Para Se vingar De Saúl Para tomar Um trono Que na verdade Já não era de Saúl Era dele Porque há muitos Anos antes Davi já havia sido Ungido rei Ele sabia Que mais cedo Ou mais tarde Ele sentaria Naquele trono E que aquela coroa Seria colocada Na cabeça dele Mas Davi Não faz Absolutamente Nada E no dia em que Davi recebe A notícia De que Saúl Tinha se suicidado A Bíblia diz Que Davi Chora muito E não era Hipocrisia Esse era o caráter De Davi A essência Do caráter De Davi Era esse caráter Perdoador Não era um caráter De alguém Que queira Se vingar De alguém Que queira Revidar E hoje Se nós olharmos Para nós Para dentro De nós Porque evangelho É examine-se Pois O homem A si mesmo Nós Muitas vezes Nós Nos achamos Justos Dignos Melhores Até do que Outros Mas basta Alguém Olhar De cara feia Para nós Usando uma expressão Bem brasileira Pisar no nosso calo E uns Não precisam Nem muito Basta alguém Não olhar Para ele Passar E não falar A paz do senhor Oi Tudo bem Basta isso Para que aquela Pessoa Se feche E aí Ela começa A pensar Não Porque Fulano É isso Fulano É aquilo É Que que eu fiz Ou por que Que está com raiva De mim Ou enfim Nós somos Assim Outra Qualidade Que eu olho Para Davi O caráter De Davi É que ele Ele era Transparente Com Deus Davi Ele chegava Diante de Deus Quando o profeta Vem e fala Davi Você pecou Ele Ele jamais Davi Não usa Em momento algum Ah mas Também senhor Aquela mulher Estava lá Daquele jeito E lá E tal Ele diz Eu pequei Ser um Alguém Segundo o coração De Deus É ser alguém Que perdoa É ser alguém Que não tem Dificuldade Para perdoar Ou disposição Eu até Vou Consertar Não é dificuldade Porque muitas Vezes nós Temos dificuldade Agora uma outra Coisa É nós Temos a disposição Embora com Dificuldade Mas estamos Dispostos A perdoar Independente Se achamos Que temos Razão Ou não Porque Jesus Estava na cruz E ele Tinha todas As razões Para dizer Senhor Manda fogo Do céu Agora E consome Essa gente E ele olha Para aquilo Que estava Acontecendo Com todo Aquele sofrimento E ele Fala assim Pai Perdoa-lhes Porque eles Não sabem O que fazem O Espírito De Deus Ele quer Moldar-nos Ele quer Trabalhar Em nós Porque Jesus Falou que Quando ele Fosse Ele enviaria O Espírito Santo Que nos Faria Lembrar De tudo Que ele Tinha Nos ensinado Isso Começou Lá Com os Apóstolos E o mesmo Espírito Santo Que é O que Trabalha Hoje Na igreja E nas Nossas Vidas É tempo De nós Estarmos Dispostos A Deixar O Espírito De Deus Nos moldar Para termos Um caráter Como o caráter De Cristo Um caráter Perdoador Um caráter Que não Quer Se justificar Ou tentar Às vezes Querido A gente A gente Acha Que o Simples Fato De nós Recuarmos Ignorarmos Nós não estamos Nos vingando Eu estou apenas Me retirando Eu para cá E ela para lá Quando há perdão Você não tem dificuldade Em se relacionar Com a pessoa Se há alguma dificuldade Em você Que você tem Alguma dificuldade Em se relacionar Com alguém Em estar Perto De alguém Que fez Alguma coisa Para você É porque Você ainda Não conseguiu Perdoar E aí Eu volto Naquele texto Que Jesus Fala Eu não sei Onde está Escrito Eu li hoje Mas não me lembro Que ele diz Soltai E soltar-se Vuzão Ou seja Soltai E você Será solto Por que Que existem Coisas Na minha vida Que não Acontece Por que Que existem Situações Que não São solucionadas Que não São resolvidas Porque estão Presas E por que Que elas Estão Presas Eu vou Falar Uma Uma Das razões Uma Das razões É a Falta De perdão E eu Vou Falar Só Sobre Ela Porque Essa É É por isso Que eu Estou Falando Sobre Isso Por que Porque Para você Conseguir As vitórias Que você Almeja Muitas Delas Até Parece que Não está Nada relacionado Ao mundo Espiritual Mas Está Por que Porque Toda a nossa Vida Querido Tudo aquilo Que nós Almejamos Desejamos E queremos Elas São Primeiro Elas nascem Na nossa Mente E No mundo Espiritual A Bíblia Diz Que elas Já estão Prontas Aquilo Que Deus Tem Para Nós Aquilo Que Deus Quer Realizar Na nossa Vida Já Existe Por que Que a gente Usa A Bíblia Diz Que Deus Chama As coisas Que não São como Se já Fossem Deus Chama A existência E pela Fé Quando Deus Muda O nome De Abrão Para Abraão Deus Faz Uma Promessa Que ele Seria Pai De Multidão Aí Deus Muda O nome Dele De Pai Exaltado Papai De Multidão Que é o nome O significado Do nome Abraão Por que Por que Deus Tinha que mudar O nome De Abraão Por que Deus Mudou O nome De Sara Porque Toda vez Que Sara Gritava Abraão Vem aqui Meu amor Meu querido Toda vez Que era Pronunciado Aquele nome Algo No mundo Espiritual Era liberado Uma palavra Era liberada No mundo Espiritual Pai De Multidão Venha Cá E ele Assustava Por que Porque ele Estava acostumado A ouvir O nome Abraão A ouvir Pai Exaltado Vem aqui Agora Já não é Mais Pai Exaltado Agora é Pai De Multidão E algo No mundo Espiritual E na mente De Abraão Começa a Acontecer Todas As Vezes Que alguém Chama O nome Dele Então Tudo Na nossa Vida Querido Está relacionado Com o mundo Espiritual E aí O simples Fato Que parece Ser simples De Não Não Conseguirmos Liberar Perdão Quando nós Não liberamos Perdão Nós estamos Prendendo E Jesus Disse Soltai E soltasse Busão Então Ao mesmo Tempo Que Eu Prendo Eu Também Estou Preso Vocês Estão Entendendo O que Eu Estou Falando Você Pode Até Achar Está Aí Pensando Agora Mas Pastor Eu Tenho Todas As Razões Pastor Para Não Perdoar Eu Não Consigo Perdoar Por Porque Cada Vez Que Eu Lembro Da Pessoa Cada Vez Que Eu Lembro Da Situação Dói Aqui Dentro Hoje Jesus Vai Curar Você Porque Existem Coisas Na Tua Vida Que Estão Presas Porque Você Não Consegue Liberar Perdão E Você Precisa Dessa Marca Na Tua Vida Você Precisa Ter Na Tua Vida Marca De Alguém Que Perdoa Perdoar Querido Não É Esquecer Jamais Isso Vai Ser Apagado Da Nossa Memória Fica Ali Registrado Fica Ali Arquivado Mas Nós Sabemos Quando Nós Perdoamos Quando Nós Lembramos Ou Encontramos A Pessoa Ou Lembramos Da Situação E Aquilo Já Não Nos Causa Constrangimento Aquilo Já Não Nos Causa Dor É Porque A Ferida Foi Sarada Essa É Uma Noite De Liberar Perdão Essa É Uma Noite Em Que Cadeias Que Está Prendendo Elas Serão Soltas No 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 Nome De Jesus Eu Não Sei O Que Está Preso Na Sua Vida Por Caixa De Perdão Talvez Você анием Del Espírito Santo Eu Quero Crer Que Ele Já Está Falando Com Você Que Isso Não Está Acontecendo Que Isso Ainda Não É Uma Real Na Sua Vida Por Caixa Da Falta De Perdão E eu quero nessa noite orar Com você, por quê? As pessoas às vezes pensam que elas vão vir aqui à frente E o pastor, os obreiros vão colocar a mão na cabeça dela E a vida dela vai ser mudada Querido, isso não acontece Por quê? Porque é uma atitude sua Quem tem que liberar a palavra é você Então essa noite nós estamos aqui Os pastores, os obreiros E nós vamos orar com você Eu vou concordar com a tua oração Você não precisa se identificar Falar o teu problema Para mim Mas você precisa verbalizar Você precisa falar Para que o mundo espiritual ouça Qual é a ferida Onde que está machucado Fique de pé, fique de pé, fique de pé Qual é a ferida Aleluia Qual é a ferida Onde? Aleluia Você não precisa falar para mim Quando aconteceu Ou o que aconteceu A medida que Os irmãos Eu até Com todo carinho Respeito Pastor Desey Eu vou pedir para você não tocar agora Tá? Eu quero Fazer dois convites O primeiro dele O primeiro É para pessoas que precisam Que precisam de perdão Eu quero orar para pessoas que precisam do perdão de Deus Nessa noite Algo Aconteceu E que você fala Eu preciso Eu preciso do perdão de Deus Esse é o primeiro convite Para quem precisa do perdão de Deus Para quem precisa do perdão E o segundo convite É para aqueles que precisam perdoar É para aqueles que precisam liberar perdão Soltai E soltar-se-vosão Eu não quero que você venha É Impulsionado Tome uma decisão Impulsionado Pela Melodia de uma música Que eu gosto muito Mas eu quero que você venha Aqui à frente Crendo Crendo Que esta ferida Será curada Nesta noite Eu quero que você Comece a orar E falar com Deus Falar Espírito Santo Aconteceu Essa Essa E essa Situação Toda vez Espírito Santo Que eu me lembro Dessa pessoa Toda vez Que eu me lembro Dessa situação Espírito Santo Eu sinto raiva Eu sinto até ódio Espírito Santo Eu tenho vontade De me vingar Eu tenho vontade Espírito Santo De quebrar a cara Daquela pessoa Eu tenho vontade Olha É isso que eu quero Que você fale Para o Espírito Santo E para que no mundo Espiritual Para que os demônios Escutem a tua oração Porque cadeias Serão quebradas E esta noite Você vai sair daqui Curado No nome de Jesus Você vai sair daqui Você vai liberar Perdão Você vai desatar E a sua vida Vai ser desatada E as coisas Vão começar a acontecer Na sua vida Aquilo que não Vinha acontecendo Vai acontecer Porque você vai liberar Você vai soltar E ao mesmo tempo Você vai ser solto É o que diz a Bíblia Soltai Desatai Eu quero que você Faça essa oração Deixe que o Espírito Santo Te leve A orar Deixe que o Espírito Santo Te leve Para que ele Continue te curando Continue trabalhando No teu coração Na tua alma Na tua mente Alamando E Decomanai Aleluia Pastora Aleluia O Espírito do Senhor Está neste lugar O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está curando Am Darai Ashurya Mileká Tudo Cristo A ti Entrego Tudo Sim Por ti Darei Os pastores, os obreiros estejam à vontade Você sentir de orar por alguém, orar com alguém De colocar as suas mãos sobre alguém Faça Aleluia Aleluia Vitórias que você tem buscado Que você tem orado Coisas que você tem colocado diante de Deus Tem falado Senhor Começarão a acontecer Começarão a ser liberadas sobre a sua vida Em nome de Jesus Tudo, ó Cristo A Ti entrego Corpo e alma Tudo entregarei Tudo entregarei Aleluia Sim, 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 por Ti, Jesus bendito tudo o deixarei tudo a Cristo a ti entrego quero ser somente teu tão submisso a tua vontade como os anjos lá no céu aleluia aleluia Senhor nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade glorificamos o teu nome Senhor pela tua palavra pelo que temos aprendido através da tua palavra Senhor que devemos perdoar Senhor assim como o Senhor tem nos perdoado Senhor ó Deus dai-nos um coração perdoador dai-nos um coração Senhor disposto a perdoar dai-nos um coração Senhor cheio do teu amor para que possamos perdoar para que possamos ter misericórdia Senhor como temos alcançado misericórdia do Senhor obrigado Espírito Santo pela tua presença pelo que o Senhor está fazendo nessa noite pelas curas que o Senhor está fazendo nesta noite eu te glorifico Espírito Santo eu te adoro Espírito Santo eu te exalto Espírito Santo por aquilo que o Senhor está fazendo Aleluia 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 I surrender all 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 All for thee my blessed Savior I surrender all Aleluia Louvado seja o nome do Senhor para sempre Pai exaltado Pai exaltado seja o teu santo nome Senhor digno de honra digno de glória é o Senhor nós te agradecemos te agradecemos Pai pela tua santa e poderosa palavra continue Espírito Santo falando ministrando aos nossos corações durante esta noite o dia de amanhã Senhor que o Senhor nos faça lembrar daquilo que temos ouvido daquilo que temos aprendido Senhor e ajuda-nos Espírito de Deus a sermos perdoadores que haja em nós Senhor a marca do perdão Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Adorado seja o Senhor Adorado seja o Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia 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 Louvado seja o nome do Senhor Querido tenha liberdade para voltar para o seu lugar nós já estaremos encerrando o culto nesta noite creia na sua cura creia na sua cura existem enfermidades físicas que elas não são curadas por falta de perdão creia na sua cura em nome de Jesus a sua vida não será a mesma a sua vida não será a mesma Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Nós estaremos encerrando o culto nesta noite nós queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco que estão conosco agradecer pastora Dzei toda a equipe do louvor pela cooperação os obreiros que estão presentes Deus abençoe a vida de cada um de vocês Deus abençoe a sua vida querido e creia na palavra creia na palavra que a tua vida que a tua vida vai ser transformada amém vamos agradecer a Deus pai nós queremos Senhor agradecer te a Deus pela tua infinita misericórdia o teu amor incondicional te agradecer Senhor porque o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores o Senhor se entregou o Senhor o Senhor fez por amor pai nós queremos te agradecer porque o Senhor deu o seu único filho Senhor para que nós tivéssemos esperança obrigado Senhor Jesus por ter morrido por nós obrigado pelo perdão Senhor porque quantas vezes pai mesmo depois de te conhecer Senhor nós ainda pecamos muitas vezes pecamos e quando nós nos aproximamos do Senhor arrependidos o Senhor nos perdoa e nós queremos pai nessa noite dizer obrigado pelo teu perdão pelo teu amor a tua graça e misericórdia obrigado pai por este tempo que nós estamos vivendo Senhor obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo e que ainda vai fazer pai abençoa o teu povo a tua igreja Senhor que aqui está leva-nos ó Deus em paz e em segurança para os nossos lares seja Espírito de Deus a tua presença sobre as nossas vidas e que o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a minha e a sua vida hoje e até o dia do arrebatamento da igreja e todos dizem amém aplaudindo ao Senhor Deus abençoe aos que nos acompanham aos que nos acompanharam pela internet Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa a sua família tenha uma sexta-feira uma noite de quinta e uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus 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 for their hope Deus abençoe Obrigado.